Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. No passo a passo de hoje, eu vou estar fazendo essa blusa, né? É uma blusa muito bonita, mas é muito simples de fazer. Ela parece... de início ela parece ser complicada, mas não é. Dá pra fazer normalmente com a nossa base. Ela tem uma manga tipo boca de sino, né? Ela é uma manga toda sino, godê, depende... ela pode ter vários nomes. Ela tem um laço aqui na frente pra fazer amarração. Ela é justa aqui no corpo e tem esse babado aqui, né? Bem mais curta na frente e bem mais comprida atrás. Esse babado, ele é franzido, eu dei zoom aqui na imagem, né? E esse babado, ele é franzido, ele não é godê. Mas se você quiser fazer godê, você pode fazer também, né? Eu já ensinei aqui no canal várias vezes como que faz. Ela é bem simples. Eu vou estar ensinando aqui passo a passo. Você pode ir no site, baixar o seu passo a passo, né? O PDF, onde você vai aprender a fazer tudo certinho, né? Você pode fazer com a base do seu tamanho. Eu tô fazendo aqui com o tamanho 38, mas você pode fazer com a base do seu tamanho. A base você encontra aqui na descrição do vídeo. Aqui em cima nos cards você encontra o link pra você baixar ou então pra você fazer a sua base sob medida também, né? Então, você vai ter a base, você pode fazer, seguir o passo a passo aqui igual eu explico. Eu já peço pra você, se me acompanha aqui no canal, se gosta dos meus vídeos, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, né? Deixe o seu like aí, que isso ajuda muito o canal a crescer. Então, vamos lá assistir o vídeo mostrando como que eu fiz o passo a passo dessa blusa? Bom, então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é verificar a altura de ombro até abaixo do seio. Vou colocar aqui a medida de ombro abaixo do peito. E vou fazer uma linha aqui pra eu ter a noção desse lugar, que é o lugar onde vai estar a amarração. Pelo desenho a gente vê que é o lugar da amarração. Então, eu coloquei aqui, é esse espaço. Eu vou afastar dois centímetros aqui, por causa que aqui tem um laço. Então, eu não posso deixar o laço amarrar aqui, que vai ficar sobrando tecido. Então, eu vou colocar aqui dois centímetros afastado pra dar o espaço para o laço. Eu vou colocar aqui três centímetros pra cima, que é onde vai ficar o laço. Nós vamos pregar aqui a parte do laço, né? Pra amarrar. Esse espaço vai servir pra amarração. Porque senão, se a gente colocar o laço a partir daqui, vai sobrar tecido, tá? Então, subi aqui três centímetros. Agora, eu vou marcar aqui dois centímetros aqui em cima. Só pra afastar um pouquinho do pescoço. Vou afastar aqui também dois centímetros das costas. E vou fazer o decotezinho. Agora, aqui a parte da frente também, eu vou colocar aqui, aqui é os três centímetros que eu marquei. Eu vou ligar desses três centímetros até a marcação que eu fiz ali em cima. Agora, aqui, eu vou ligar desse ponto que eu marquei aqui, ó, os três centímetros. Eu vou ligar desse ponto até a linha de quadris. Porque lá na minha foto, eu vejo que aqui eu tô fazendo só a parte sem o babado. Então, a gente observa que lá na foto, ela tá até a linha de quadris. Então, eu vou fazer essa parte aqui até a linha de quadris. Na parte das costas, como ela é mais comprida, eu vou pegar da parte dos quadris, porque esse aqui não vai emendar aqui. Então, eu vou pegar daqui da parte de quadris e vou aumentar aqui 12 centímetros, tá? Isso aqui você pode medir no corpo até onde você quer que a sua vai. Eu aumentei 12 centímetros, mas se você quiser pode aumentar mais ou menos, né? Aqui, então, vai ficar mais comprido. A parte das costas tá praticamente pronta. Porque aqui, como ela é bem justinha nessa parte aqui do corpo, aqui a gente vai fazer a pence mesmo na parte das costas. Lateral tá pronta, decote tá pronto. Então, a parte das costas, minha aqui, já tá prontinha. É só cortar, né? Aqui é só cortar aqui. E tá prontinha a parte das costas. A parte da frente, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui já tá pronto também, agora é só pregar o babado. Eu vou ligar aqui, dessa parte do meio, onde que eu vou pregar o laço, eu vou ligar até no vértice da pence. E vou abrir aqui pra transferir a pence pra cá e pra gente fazer um leve franzido aqui, onde que vai pregar o laço. Aqui, eu vou fazer uma pence, um decote V bem longo, né? Então, eu vou fazer uma pence camuflada aqui, mas eu vou jogar ela pra cava. Não vou jogar pra pence de busto não, pra pence de busto não ficar grande. Então, aqui eu vou fazer, vou fazer isso daqui. Aqui agora eu vou abrir, eu vou abrir essa pence aqui, vou fechar a pence de busto, vou fechar a pence camuflada do decote. Vou refazer o decote aqui, porque depois que eu fecho, eu vou refazer, que ele dá uma levezinha curva aqui. Vou refazer e vou pregar papel aqui pra completar, né? Pra ficar com o meu moldezinho pronto. Agora é só cortar. Aqui que é a parte onde que vai ficar o franzido, né? Que é onde a gente vai pregar. Eu vou cortar ele aqui um pouquinho inclinado. Aqui vai ter um franzido. Que é onde eu vou pregar aquela fita, que vai dar um laço na frente. Eu vou dar um levezinho franzido aqui pra pregar na fita. Essa pencezinha da cintura, eu vou jogar ela pra cá. Vou eliminar ela pra lateral. Eu marco aqui, ó, na linha de cintura, os três centímetros. Eu vou marcar até só dois. Dois centímetros. E eu vou ligar ele curvo pra cima. Levemente curvo aqui pra cima. Levemente curvo aqui pra baixo. E a parte da frente aqui tá pronta. Agora ela vai encaixar certinho aqui com a parte das costas. Tá vendo? Olha, aqui. E aqui. E aqui. Que vai ser a nossa parte que eu vou colocar o babado aqui embaixo. Aqui ele vai ficar assim, ó. Costa e frente. Essa parte aqui é a que franza, né? E o restante aqui vai ficar... Agora nessa parte a gente vai pegar o babado. O babado, ele é franzido. Ele não é godê. Então, eu fiz um moldezinho. Ou você já pode cortar direto no tecido. Eu coloquei a medida daqui, olha. Medi essa parte. Medi essa parte aqui das costas. Mais essa parte da frente aqui, olha. Medi essa parte toda. E deu setenta centímetros. Então, eu coloquei setenta centímetros mais quarenta por cento. Então, deu cem. Você pode colocar cinquenta. Se você quiser mais franzido, né? Eu coloquei quarenta. Então, deu cem. Eu peguei e fiz um moldezinho de cem. Por quinze centímetros. Que vai ser a largura do meu babado. E fiz esse retângulo. Depois, eu tirei aqui sete centímetros. Somente pra eu fazer isso aqui, ó. Fazer tipo um bico. Porque aqui a parte da frente, olha. Vamos fazer assim pra eu entender melhor. A parte da frente aqui, ó. Aqui o babado vai nessa parte. Se você tiver um tecido grandão. Você pode deixar ele dobrado aqui. Se você não tiver. Você pode colocar uma costura aqui. Que essa parte vai ficar aqui. Então, você vai franzir essa parte. E vai pregar aqui. O objetivo de dar esse despontado aqui. É exatamente por isso, olha. Pra ele não ficar com acúmulo de tecido. Tá vendo que se ele tivesse aqui. Ele ficar acúmulo de tecido aqui. Então, nós tiramos aqui. E aqui vai pregar, né? Aqui vai pregar o laço. Deixa eu só mostrar o laço. O laço também eu fiz 80 centímetros. Uma tira. Você pode rasgar. Se o seu tecido rasgar. Ou então, se não rasga, você pode cortar. Aqui eu fiz 80 centímetros. Que é uma medida que eu achei que vai ficar boa pro laço. Por 12 centímetros. Porque quando você fechar e tirar a costura. Ele vai ficar com 5 centímetros pronto. Então, o laço vai ficar assim, ó. Dobrado. E ele vai ficar com 5 centímetros pronto. E aí, você vai pregar. Vai franzir aqui, né? Essa partezinha da frente. Você vai dar um leve franzido e pregar aqui. E aqui vai ficar a parte do babado. Vai franzir tudo aqui, né? Vai franzir essa parte aqui. E vai pregar aqui, ó. Tá? Vai franzir e pregar aqui. E essa parte aqui vai ser o laço. Que vai ficar dos dois lados. E quando você der o laço. Ele vai ficar caindo em cima dessa parte aqui, ó. Que então, aqui não dá pra ver que é aberto. Mas ele é aberto. Aí, o laço vai cair aqui em cima. Então, aqui é só franzir e pregar na barra. Então, agora ficou. Essa parte aqui é bem simples, né? Aqui você pode dar o acabamento de bainha de noivo. Ou bainha de pé de marca. Prega aqui. Aqui o acabamento você pode fazer com viés. Se você quiser. Ou pode fazer essa frente dupla, né? Opcional. E a parte agora da manga. A manga, eu fiz o seguinte. Eu aumentei no comprimento. Em outros vídeos aqui, eu já expliquei como que aumenta no comprimento. Eu coloquei no comprimento desejado. Que aqui, eu coloquei 45 centímetros. Aumentei no comprimento. Coloquei essa mesma medida aqui embaixo. E depois eu aumentei aqui 5 centímetros pra cada lado. Tá? Só pra dar um leve vazio. Depois eu abri. Eu cortei aqui, né? Depois disso, eu abri aqui, né? Cortei. E marquei aqui no meu molde em dois lugares. Eu dividi ao meio essa parte aqui. E essa parte aqui. Abri, igual a gente faz. Essa manga é uma manga, ela é godê. Ela tem, não é cortada no godê não, mas a gente abre ela igual o godê. E abri aqui no meio. Então, fiz essas aberturas aqui na manga. Depois eu colei ela em outro papel. Olha só. Colei ela em outro papel. Aumentando aqui. Aqui eu aumentei. 7 centímetros em cada lugar. Eu aumentei. Tá vendo? Eu abri aqui, ó. Então, eu aumentei 7 centímetros em cada lugar aqui. Aqui no meio ficou 14. Mas a linha continua a linha do meio. 7, 7, 7, 7 centímetros. Então, o meu molde agora. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O branco aqui conta também. O meu molde vai ficar dessa forma aqui. Esse é o molde da minha manga. Prontinho. Esse aqui é o molde da minha manga agora. Olha, ficou. Aqui você pode medir a quantidade que você quer que a boca da manga fica, né? Pra você já colocar na medida correta. Tá? Com esse volume aqui. E tá prontinho o molde da manga. Muito fácil essa blusa. Pra você baixar o seu passo a passo, eu vou deixar o link aqui em cima. É só você ir lá no site. Você baixa que tem todas essas informações aqui detalhadas. E tem também pra você baixar, né? Grafitamente. E tem dicas de tecido e metragem pra você também, tá bom? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí